E aí, meu amigo, vamos treinar? Que isso, amigo? Quer alongar aqui também? Pode alongar. Eu vou esperar meu personal treinar aqui. Fica aqui do lado, que eu alongo pra cá. Tem um personal aí? Tô, tô esperando. O nome dele é André? É. Então chegou, porra. Tem um personal aqui, rapaz. Tudo bom? Ah, você que é o André. Pô, André, me desculpa, cara. E aí, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu dar uma escondidinha aqui rapidinha no meu sanduíche. Tá. Rapaz, agora sim. Olha aqui, ó. Agora sim. Olha só. Vou falar uma coisa pra você. Eu dei uma estudada no seu caso, vi o que você quer. E eu fiz uma série que vai ficar perfeita pra você. Vamos começar a estudar esses teus peitinhos de pomba aí, tá bom? Tá. Então vamos lá. Só que eu... Tu tá estranhando, né? É, pra dizer a verdade, eu tô estranhando um pouquinho, porque eu nunca vi um personal... Tô rasgado igual a mim, né? Mas é o que eu falo pros meus clientes. Dê exemplo para os seus alunos. É isso. Agora chega de papinho, cai nesse chão, começa a fazer 50 abdominais. Vai lá. Infra. 50 abdominais infra aí. Vai. André, André, peraí, peraí. É porque eu não sei fazer abdominal infra. Você não sabe? Não. Pode ficar tranquilo que eu vou chamar meu assistente aqui, Meikilo, que vai te ensinar. Ô, Meikilo! Isso é pro rapaz aqui, como é que você faz abdominal infra? Vai. Oi. Ó. É, obrigado, Meikilo. Obrigado, Meikilo. Vai lá, rapaz. Isso aí é grande homem. É porque, amigo, olha só. Na verdade, você deveria deitar no chão para poder me ensinar, né? Isso que é o certo, né? Não, mas sabe o que é, rapaz? Eu tô com problema aqui na lombar, na fontenela anterior aqui, ó. Problema sério aqui. Ai, não consigo nem mover. Sabe por quê? Eu tô pegando muito pesado no supino. Ah, pegando pesado no supino, né? Não consigo nem... Ah, imagina, tá certo. Vamos tentar, pelo menos, então, alongar e fazer uma... Não, 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 porra, nenhum. Vamos fazer melhor. Vamos começar a alongar. Ó, faz o seguinte, coloca suas mãozinhas lá no pé sem pressionar as coxinhas, tá bom? As coxinhas dele, olha lá. Fininhas. Vamos, 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 vamos. Será que você, Pedro, pelo menos poderia me ensinar como é que faz para não pressionar as coxinhas? Claro, claro que sim. É pra já, meu amigo. Aqui, ó. Porra, foi... Não, não. Não, não. Obrigado. Não, 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 guarda isso aí. Por favor, não, não. Tá vendo? É por isso aí que você tá... Bombado! Não é verdade? Mas você pode ficar tranquilo que eu fiz um trem pesadão pra você e tu vai ficar forte sem domingo. Ó, ó. Sem dúvida. Sem dúvida. Meu amigo. Meu amigo, olha só, se uma coisa que tá pesada aqui é você, tá? Você tá gordo, você tá... Você vai do peso, tá? Inclusive, você tá fazendo propaganda enganosa porque a porcaria... Pera aí que eu vou pegar aqui. A porcaria do teu panfleto... Olha aqui como é que você tá. Olha aqui. Isso aqui é você? Tô bonitão aí, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta pra ver se o senhor entende. O senhor já viu panfleto de cabeleireiro com gente careca? Não. Nunca vi. Então o raciocínio é o mesmo, amigão. Faz o seguinte, deixa o necessário aí. Faz as 50 abdominais que eu te pedi. Vai! Enquanto eu come esse bug aqui. Ó, e não ralenta não. Porque você tá crescendo aí porque você vai caminhar 10 quilômetros com o Juvenal. Vai, Juvenal! Vem, pô, uja! Vem, pô, uja! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Para o lado, Luís! Para o mais! Vem, pendei! Também faz pra não pressionar as coxinhas. Pera aí, caralho! Faria! Caralho! Falei aqui dentro Vai